Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Pessoal, hoje eu vou mostrar para você mais um belo template editado em After Effects a partir da versão CS5 ou superior. No meu caso, eu estou utilizando o After Effects CC 2017, tá bom? Caso você tenha este template, espero que de alguma forma possa te ajudar, se você não tenha e queira adquirir, deixe o link na descrição deste vídeo, tá bom? Vou enviar para o download e vou tentar ser o mais rápido possível para sair um vídeo tipo coisa de porco, tá certo? Aqui, adquiri esse pacotão, 400 templates editáveis em PSD, para edição no Photoshop, para criação de banners e postos publicitários, como, por exemplo, banners e locação de guias, produtos e serviços, divulgação de eventos e shows em geral. São 400 templates, todos em altíssima resolução. Observe a velocidade da sua internet, pois o envio é por download, também tem a versão em recebente por DVD. Se você quiser adquirir por DVD, deixe seu comentário, caso você não encontre, deixe o link, eu passo o link para você no campo de perguntas, valeu? O link eu deixo na descrição deste vídeo e também adquiri esse pacotão de menu de DVD animado em After Effects. São 11 volumes, ou desculpe, são 18 volumes por este valor aqui, o envio também é por download. No canal tem alguns vídeos mostrando como editar esses menus aqui. E lembrando, vale para todos, não dou suporte em impostos algum para nenhum template aqui adquirido, valeu? A garantia é de recebimento do seu template. E onde está escrito todos os templates, você trabalha com edição de vídeos ou fotos. Antes de você comprar qualquer template, seja Motion Tito, Slideshow, introduções em After Effects ou Sony Vegas, Adobe Premiere, cenário virtual e muito mais. Máscara para diagramação de fotografias, efeitos sonoros e pacotão de áudios. Antes de comprar, dê uma olhada aí no link onde está escrito todos os templates. Temos cenário virtual para o Sony Vegas, para o After Effects e muito mais, valeu? Rola um deck aqui embaixo, clica no próximo, você vai ver a quantidade de templates. Claro, não vou falar todos, porque como eu disse, eu quero fazer um vídeo bastante compacto para ver se dá tempo de fazer um outro vídeo ainda hoje, valeu? Então, adquira o nosso template, garantia de recebimento do seu produto, certo? E lembrando, sempre destacando, que eu não dou suporte, ou seja, não dou suporte de forma alguma para edição de fotografias e de templates em geral. Ou seja, qualquer um do template, infelizmente, não posso dar suporte, beleza? Mas é que a gente te recebe menos do seu template ou do seu dinheiro de volta. Se inscreva aqui no canal, Foto em Branco Tutoriais. Muito obrigado a você que se inscreveu. Se você não se inscreveu, se inscrevam aí, valeu? E também se inscrevam no canal, Foto em Branco Vídeo, é um canal de vlog, estilo vlog, onde eu vou apresentar também alguns, dar algumas dicas, alguns tutoriais e mais, vai ser no estilo vlog. Se inscrevam aí, Foto em Branco Vídeo, se possível também peço a vocês que me deem sugestões para estar fazendo os vídeos. Por exemplo, eu estou montando um setup, tá certo? O canal já tem alguns vídeos, porém, não tem vídeos no formato de vlog ainda, porque eu estou montando meu setup. E em breve está mostrando para você, entregando alguns vídeos para você. Então se inscreva aí, Foto em Branco Vídeo, o link na descrição desse vídeo e também, abaixo da descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ser direcionado para o canal Foto em Branco Vídeo, valeu? Também pode adicionar no Facebook aí, tá certo? E curta a nossa fanpage. É um lindo template, muito simples e vou mostrar para você para finalizar esse vídeo. E como eu disse, deixar um vídeo super compacto, tipo mesmo, coisa de porco, muito curto, valeu? É um lindo template, o efeito, assim, é da hora, porque aparentemente, aparenta que precisa de outro utilizar Plung. Na verdade, não precisa de Plung nenhum, já que essas partículas aqui são pré-renderizadas. Em Full HD, como você pode ver aqui, em 1080p. Tá bom? Vamos lá. Eu apenas trouxe a minha foto aqui para dentro, certo? E vamos lá. E como eu sempre digo, você pode editar pela timeline, que eu não acho, dependendo do template, é muito ruim, você clica duas vezes aqui, ó. Olha só, e você precisa desmarcar aqui e tal, para você chegar no título. Num caso de alguns templates, é bom, você pode ir para a timeline, num caso disso aqui é bom, você vir por aqui mesmo. Você vai trabalhar somente aqui, editar Plays, tá vendo? Clica aqui, abriu. Vamos voltar aqui, ó. Editar, editar Plays aqui, ó. Abre aqui, Intro. Clicou duas vezes, tá bom? E qual que você quiser. Casamento. Desculpe. Um exemplo, né? Então, por aqui, de projeto, fica bem mais fácil, tá certo? Olha só. Para atualizar, tá difícil aqui, mas eu acho que atualizar um dia vai. Não atualizou ainda, mas vamos lá. Casamento Day, né? Aqui tem um 2 aqui. Esperar, trava o meu sistema. Isso aqui já é uma frase, tá vendo? Intro 2 é uma frase. Então, você escreve a frase se você quiser. No caso aqui é o nome do casal, acho que é... É Constantini, eu acho, ou Isabela? Vou colocar, por exemplo, aqui, Carlos... Isabela, tal. Deixar Isabela lá, beleza. Né? Podemos iniciar a nossa introdução. E vamos editar em Média Road e Texto Road. Média Road, temos quantas fotos? Temos uma... Até 40, tá certo? Então, você pode colocar foto do seu vídeo. Clica duas vezes. No caso, vou colocar meu vídeo aqui. Oh, desculpe, minha foto aqui, já que eu não tenho um vídeo aqui pronto para fazer esse trabalho. Deixa eu ver. Abre a minha foto. Você pega o seu vídeo, sua foto de casamento aí, aniversário, né? Até aqui. Essa, você vai buscar, minha imagem é de baixa qualidade, né? O template é em Full HD. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Um pouquinho. Difícil, hein? Tá vendo aí? Da hora, né? Temos o texto lá. Vamos fazer o texto depois. Então, vamos para a foto 1, foto 2. E é o mesmo esquema. Foto 2. Claro, não vou fazer todos, né? Senão, eu vou ficar muito tempo aqui falando a mesma coisa. E não se faz necessário. Olha só. Não, foi embaixo, né? Beleza. S. Isso aqui é em alta resolução. Vamos baixar um pouquinho. Fechou. Tá certo? Da hora, né? Então, fizemos, digamos que fizemos até do 1 ao 40. É 40, né? Da foto 1 ao 40. Podemos fechar. Vamos para o texto. Texto aqui, ó. Texto 1 até o... Qual texto? Até o 40 também. Porque corresponde a cada foto. Clica duas vezes. Escreve o nome que você quiser aqui. Por favor, tá? Escreve o seu texto. Enfim, coloca aqui, foto em branco. E posso colocar o que eu quiser, é claro, né? Tutoriais. Tutoriais. Beleza? Posso fechar. E como eu disse, você vai fazer isso com todos. Do 1 ao até o 40. Terminou? Já podemos renderizar. Tá certo? Eu vou só olhar uma coisa aqui, para ver se eu... Deixa eu ver se eu consigo uma coisa aqui. Espera um... Ah, sim. É o controle de cor. É isso que eu estou querendo fazer. Aqui no slideshow, claro que está aberto aqui. No slideshow, na primeira... Primeira composição, que tem um controle de cor. Eu imagino que ao clicar aqui, você vai clicar aqui ao lado do projeto. Control... Effect Control Color. E você vai alterar, por exemplo, as cores aqui. Vou dar uma olhada aqui, por exemplo. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixar dessa forma aqui. Ver se eu altero. Por exemplo... Vamos ver o que eu altero aqui, nessas cores. Eu imagino que alguma coisa altera, tá certo? Como eu não havia editado esse template ainda, eu vou até demorar um pouquinho, ponto disso aí, ó. Quero mostrar para você. E aprender também, se realmente essa cor aqui vai ser alterada. Se é claro, se destravar essa aqui, eu agradeceria, né? Pronto. Está vendo aí? Está travou aqui, mas olha só. Já muda o cenário, ó. Olha só. Está vendo aí? Então, a partir daqui, você vai alterar seu cenário. Está certo? Olha só. Da hora, né? Digamos que você quer um tom amarelo, que... Tal. Ah, eu quero um tom amarelo. Eu quero um verde. É um lilás, meio por rosa e tal. Meio avermelhado. Pink, vermelho. Azul. Enfim. Esse rosa aqui ficou bacana, viu? Eu achei bonito. Achei muito feio. Não deixa... Dá ok. Eu não sei o que se trata aqui, ó. Se trata de alguma outra coisa que eu não sei o que se trata ainda. Eu não estou vendo aí na tela. De repente, não está aparecendo ainda, né? Está certo? De repente, não está aparecendo na tela. Vou mudar aqui para esse... Botar essa... Colocar esse pink aqui. Ficou bacana, né? Olha só. E tem as alterações das partículas aqui, por exemplo. Está vendo? Partícula. Imagina o que está falando, referindo aquelas partículas lá. E é mesmo. Está vendo? Ok. Então, é isso que eu queria falar para você. Vamos finalizar. Então, já sabemos que vamos editar nossos textos aqui. Edit, please. E vamos editar a introdução. Os vídeos ou fotos. Nosso texto. E aqui em cima, onde está escrito Ctrl. Você vai alterar a cor selecionando aqui. Clicando no Effect Contra que eu acabei de mostrar. Terminou. Vamos renderizar. Seleciona slide show. Seleciona slide show aqui embaixo na timeline, né? E vamos lá em Composition. Editor Render Key. Clicando aqui, vou selecionar o destino. Ou, desculpe. Formato de vídeo. Move. Aqui Time. Vou dar OK. E aqui, vou selecionar o destino onde vou salvar o meu vídeo. Vou clicar em Salvar. Vou clicar em Renderizar. E ao clicar em Renderizar ou Finalizar, vai ficar semelhante a este daqui, conforme eu disse no início do vídeo. Então, pessoal. Se você já tem esse template. Beleza. Espero de alguma forma que tenha ajudado. Se você não tem e queira adquirir, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Garantir seu recebimento do seu template ou seu dinheiro de volta. E lembrando que não dou suporte para edição de vídeos, de vídeos, de templates, enfim. E também verifique a velocidade da sua internet. Ver se pode baixar determinados produtos aqui. Valeu. Lembrando que os produtos com maior quantidade de megas, tem a versão também recebendo para o DVD. Se inscreva no canal. Foto em branco. Tutoriais. Muito obrigado a você que se inscreveu. E também se inscreva no canal. Foto em branco. Vídeo. E por gentileza, deixe suas sugestões lá no canal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.